A nossa ignorância em relação a essa pandemia é tão gigantesca que fazer previsões é um pouco irresponsável. Segundo ponto, eu tenho estado um pouco pessimista porque invenções, experiências, etc., elas funcionam dependendo do que a pessoa coloca nelas. Se você não fizer uma mudança grande na sociedade, apenas se retoma o que existe. Então, a nossa sociedade desigual, o nosso estado patrimonialista, eles continuarão mesmos se não fizermos uma atuação muito forte para mudá-los. Nós teríamos que fazer um trabalho muito intenso nessa direção. Eu acho que existem elementos. Houve iniciativas boas, solidariedade, que apareceram, etc. Mas o termo do ódio está tão forte no Brasil hoje. Esse pessoal que riu quando o presidente zombou dos 5 mil mortos, isso é assustador. Isso é uma coisa intolerável. Uma sociedade desenvolvida, esse homem não ficava 24 horas no carro. Uma sociedade humana. teria prontamente dito, não, passou dos limites, não cabe. Então, eu estou um pouco pessimista. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de humanização muito forte. E esse trabalho de humanização parecia pronto, mas o que acontece? A sociedade foi planejada para ser escravagista. E nós colhemos o resultado disso. Então, numa sociedade escravagista, os caras pegam carros, saem buzinando na frente de um hospital, alguns deles até com máscara. Por quê? Porque eles querem que os empregados deles voltem a trabalhar. Eles se protegem, mas querem que os empregados ponham e corram risco de morrer. Então, é isso. É apenas isso que a gente está vivendo no Brasil. Então, o Brasil está... Quer dizer, o lado, não digo otimista, mas o desafio que tem é o seguinte, ou o Brasil muda, ou melhor, acabou. O Brasil acabou. Tem gente que está dizendo que o Brasil acabou. Mas a chance que nós temos é de mudar. O Juan Arias, do país que é um otimista, é um devoto do Brasil, ele diz que a alegria de viver, etc., essas coisas do Brasil podem nos resgatar. Sim, mas vamos ter que levar isso para valer. Tem conteúdo, sabe? Parar de votar irresponsavelmente e achar que depois se tira pelo impeachment ou alguém nos salva, etc. Então, vamos lá.